Olá, bom dia, bom dia de novo. Gente, eu venho com magia aqui muito forte e poderosa. Sabe aqueles homens que só vivem na rua, que não param em casa e não lhe dão atenção em casa? Eu venho com magia simples aqui e poderosa. Não tem entidade não, você simplesmente vai precisar de um espelho desse, vai precisar da foto sua e a foto dele. A sua foto, eu fiz assim, ó, você vai colocar a sua foto aqui em pé, de espelho. Aqui é pra ele ficar doido, desesperado e lhe procurar. E a dele de cabeça pra baixo, ó, fica assim, ó, os pés indo lhe procurar. E você fica em pé e ele fica com os pés pra lá pra lhe procurar. Aí você vai dizer assim, vai olhar no espelho e vai dizer assim, Fulano de tal, não adianta tu correr pra cima e pra baixo, tudo vem atrás de mim. Não adianta tu ir pro lugar que você for, você vai voltar pra mim, vai vir pra dentro de casa. Aí esse ritual aqui, gente, é pro homem ficar caseiro, mais em casa, pra não viver muito na rua. Aí você vai pegar esse espelho e vai esconder um lugar onde ninguém veja. Os pés dele, ele tem que ficar de cabeça pra baixo. E você em pé, sem ser de cabeça pra baixo. Não pode usar óculos, a foto não pode ter óculos. Eu fiz um desenho muito esquisito, porque eu não sei desenhar. Aqui a foto da menina, ó. Aí ela vai ficar assim em pé e ele de cabeça pra baixo. Os pés dele tem que ficar pra cá, de cabeça pra baixo. E você vai mentalizar e pedir. Fulano de tal, fala o nome dele. Não adianta tu viver pra rua e tu vai ficar dentro de casa. Não adianta tu viver pra cima e pra baixo, que tu vai baixar o faixa e vai viver mais dentro de casa. Aí você guarda por um tempo indeterminado esse espelho. Pode guardar dentro do guarda-roupa. Um lugar bem escondido onde ninguém veja. Aí pode deixar lá a vida toda e eu quero ver. Seu marido vai viver pulando a cerca? Vai viver correndo pra cima e pra baixo? Ele vai ver ficar caseiro em casa. Só vai sair pra resolver alguma coisa na rua e volta logo. Você vai ver. Faça e você verá o resultado. E eu vou ficando com a Xé. E salve o banda. E salve o que banda. E um beijo pra todos os meus inscritos e inscritas. Beijo, gente.